A IPTM da Paraíba acabou? Então, o que acontece? Por que acabou? Por que trocou o nome? Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós estamos inaugurando seis igrejas lá no Rio de Janeiro É uma correria muito grande, eu não consigo estar vindo direto também pra cá E a pastora Renata já tem estado de frente do ministério Com muita unção, porque a gente se conhece há seis anos de idade Vejo Deus demais na vida certa Com sete anos Na data pra mim eu sou ruim É mesmo que eu sou de idade Eu sou de data Então o que acontece? Sete anos de amizade E a gente se conhece há tanto tempo E pra mim, eu sempre falo que a gente no altar É uma dupla incrível Só que quando você... uma coisa a gente... Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado Se você for novo por aqui, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E deixa também aquele like Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo Neste vídeo pastor Leonardo Salli e pastora Renálida Trazem um comunicado sobre a igreja IPTM Paraíba Segundo o vídeo está sendo separado a sociedade da IPTM Paraíba Onde a igreja já fez até a mudança de nome No Instagram da pastora Renálida é possível ver o novo nome da igreja Atos 2 Gente, nós estamos aqui Eu juntamente com a pastora Leonardo Salli A gente tem um comunicado para falar para vocês Eu ia cantar antes, né? Mas eu estou muito rouca Mas canta aí, o pessoal está entrando agora A pessoa já vem atrás, já falando Vem os irmãos! Estou muito rouca, mas vai dar certo em nome de Jesus Vamos cantar em nome de Jesus então Calma que a mão de Deus te sustentará Nenhum mal a ti prevalecerá Guarda a sua fé Que Deus vai te honrar Sim, lembra de José Que não murmurou Guardou sua fé E Deus abençoou Creia nas promessas Que vêm do Senhor Alô, pastora Daí, está ligadinha conosco Está falando com você ontem, Daí Foi? Daí está arrebentando Fez um culto de mulher de lá Bombou Eles têm usado muito a Daí Deus abençoe Está também conosco Alô, Thiago Negrão Pastor Tiago Azul Está voltando a Paraíba Gente, vamos lá Nós vamos fazer aqui O comunicado Que a gente já tinha postado no feed A gente ficou perguntando ainda Então, para deixar bem claro aqui Pastor, a IPTM da Paraíba Acabou? Então O que acontece? Por que acabou? Por que trocou o nome? Por quê? Porque a gente sabe que Hoje nós estamos inaugurando Seis igrejas Lá no Rio de Janeiro É uma correria muito grande Eu não consigo estar vindo direto também para cá E a pastora Renalda tem Tado de frente do ministério Com muita unção Porque a gente se conhece Há seis anos de idade Vejo Deus demais na vida dela Sete anos Sete anos Ah, desculpa Data para mim é só ruim É mesmo que eu sou de idade Eu sou de data Então o que acontece? Sete anos de amizade E a gente se conhece Há tanto tempo E para mim Eu sempre falo que a gente no altar É uma dupla Incrível Só que quando você Uma coisa é a gente se juntar para culto Outra coisa é quando Todo mundo pensa que igreja é só culto Quem der Para mim o culto é a melhor parte da igreja Para mim é o culto Por trás do culto tem Administração Alvo Meta Visões Equipe Funcionários Isso Pagamentos Então existe muita coisa por trás E cada um tem um método De trabalho no sentido de quê? É o mesmo alvo É o mesmo Deus É o mesmo céu Só que às vezes não é o mesmo método No sentido de quê? Ela era cabeleireira Antes de Sim De ser pastora E ela sabe cortar cabelo Às vezes estava lá em casa lá Pegou o cabelo da Sandra E cortou E o Marlo corta cabelo também Estava cortando o meu Enquanto ela cortava da Sandra Nenhum Marlo Não sei se sabe cortar de mulher Nem ela sabe Se sabe cortar de homem Cada um tem um método Um jeito Não é que é melhor ou pior É que cada um tem o seu Jeito de Pegar da tesoura De cortar E cada um se identifica A gente se se identifica Com o cabeleireiro tal Se identifica com o cabeleireiro X, Y Às vezes você tem o cabeleireiro Na frente da tua casa E tu vai Cortar lá No outro vai Porque é o irmão da Renata Que corta cabelo ao extremo Então Por quê? Eu tenho o meu cabeleireiro certo Então é identificação de trabalho Então eu tenho Um método de trabalho Espiritual Ela tem um método de trabalho Dela espiritual Que é o mesmo resultado Relacionado ao céu Salvação Mas não os mesmos Como se fala Mesmo jeito Sim E o que que acontece? Eu estava sentindo Que mesmo em pouco tempo De De igreja inaugurada A gente estava dando Algo que Dormir junto Não se beija Eu tenho um temperamento difícil Eu também Ela não tem? Só eu tenho Eu tenho um temperamento difícil E ela tem um temperamento difícil E aí eu comecei a conversar A gente começou a conversar Dizendo assim Vai acabar botando em xeque Uma amizade Abalar uma amizade Que tem uma amizade De tantos anos Por causa de uma coisa Que no final Vai ter dor de cabeça E estresse E o alvo é alma Então o que que acontece? O que que a gente achou melhor decidir? Falei Dá continuidade no ministério Hoje é o ministério Atos Atos 2 Isso Decida do Pentecostes Está arrebentando também Na Paraíba E vai crescer De uma forma poderosa É ligação Com a IPTN Porque eu vou estar pregando lá Toda vez que eu fui para Paraíba Eu só vou pregar lá Na igreja da pastora Renata Eu sempre fui na Paraíba Pregar na igreja Sempre fui na Paraíba Pregar na sua igreja Só no meu ministério Vou continuar aí Porque eu levei Porque eu amo Paraíba Toda vez que eu vou Perco a passagem de volta Porque Ou no lugar de paz Coco Praia Povo Receptivo Então eu amo Nordeste Todo Nordeste Inclusive Todo Nordeste Estou em Fortaleza Que não é Paraíba Mas é Nordeste Eu amo estar pelo Nordeste Praia Aqui o povo Não tem igual E aí eu sempre vou estar lá E ela sempre vai estar louvando A IPTN Como sempre louvou Então isso aqui O alvo da live Não foi nem esse tipo Que a gente já tinha resolvido mesmo Sim Porque eu não estou comunicando Para resolver Primeiro eu resolvo E comunico Que já foi resolvido Para não ficar Nenhuma espetra É Só para cortar Com raiva Para começar Eu tenho uma história Com a IPTN Eu tenho uma história Com o Ministério Eu amo E é como eu falei Eu saio dos lugares E deixo a porta aberta Nós temos Vamos continuar Da mesma forma Da mesma forma Pastora vai no Rio Claro que eu vou gente Amar E todas as Poucas vezes Conta-se A igreja que eu fui no Rio Que não foi a IPTN Isso vai continuar Porque a nossa amizade Está acima de tudo isso Entendeu Vale ressaltar isso aqui Ah Pode aparecer Falsos profetas Dizendo Ah isso e aquilo Não tem nada a ver com isso A gente conversou A gente somos adultos Temos uma aliança Somos irmãos Todo mundo sabe Que eu amo De vir no altar Como pastor Leonardo E ele também já falou Isso para mim Então a gente Estamos juntos aqui O crescimento dele é o meu E eu tenho certeza Que o meu é o dele E estamos juntos Para ganhar almas Agora com a Ela disse Vai Faz isso Eu sei que você Tem esse chamado E tudo certo Eu estou obedecendo Porque ele continua Sendo meu pastor Eu sempre falei isso Nos altares Até mesmo quando eu era Daimundo É isso que eu acho É verdade E vamos continuar Quando for ano que vem Eu já vou fechar uma data Com ela para me fazer Um evento muito grande A Paraíba Ela está fazendo lá no Rio Então nós estamos juntos Isso aí só foi para Tirar aquele jeito Aquelas hipóteses Que o pessoal fica falando Ih meu Deus O que será que aconteceu E mandando mensagem Gente A gente somos amigos Não é amizade Fiquei um tempo Sem postar Minha mãe Na história A pessoa mandou mensagem A mim O senhor está brigado Da sua mãe Eu falei para o senhor Que estava falando isso também Que eu apliquei disso Então gente Não vem com essa não Somos amigos E a amizade da gente A gente não deixa influenciar Por as pessoas que não gostam Não tem Não existe time Renalda Time Leonardo Entendeu Não existe isso De forma nenhuma Nossa amizade Tem um resisto no céu E foi feita pelo céu Então debaixo do sangue de Jesus É crescimento Ele sabe que pode contar comigo E eu tenho certeza Que eu posso contar com ele E é isso que importa É isso o que importa E que isso a gente vai levar para a vida Até a volta do senhor Jesus A irmã colocou uma coisa certa aqui O povo fala e sempre vai falar E você dá mal Eu não sei o que fala não É verdade Se eu ligasse o que falasse Tu acha que eu estaria aqui Eu estava ferrada Já falaram tudo de mim Já me chamaram de homem bom Ah pastor Ele é o pastor Pelo amor de Deus Eu ganho a roupa de presente O que acontece Se fosse verdade Eu teria que vender a roupa E detalhe E detalhe Esse negócio da roupa Que a pessoa começou a falar Se fosse pelo menos um presente Da roupa original Falasse eu com uma coisa E nem pode falar isso Porque senão vai dizer Que eu estou fazendo apologia A pirataria Presente É presente É presente Eu não tenho como Se alguém me der um presente Que é falso Mas assim Eu use se fosse Mas você não vê a maldade As pessoas veem a maldade A pirataria Isso é o que é o que vende Mas a pessoa outra vez Que te deu O que te agradar E eu amei É o que ela pode dar O senhor tem também A mesma pessoa que me presentei Eu apresentei o cachorro É um presente É um ato de carinho Que pode dar Eu queria dar Isso Com certeza Ah mas é porque a maldade De quem fala Ele já espera A gente vir se expressar Pra querer ferrar Ah Então não foi ela que gastou Só no tiktok dela Pessoal botando aqui assim Pedindo não sei o que Pra obra Com uma roupa de 40 mil reais E eu Mentira Sem dúvida Pode calar a boca Cala a boca Se fosse esse Se fosse esse valor Meu Deus do céu Era tanta cesta básica Para Quando o senhor tiver Com essa Desculpa Eu sei Desculpa Eu tenho que falar É porque eu acho graça O pessoal O pessoal acha Que me atinge Ou atinge Eu fico rindo Cara De verdade Porque Quem me conhece Sabe que eu sou atentado Eu pego barata Com a cara da relata Eita Olha só Vou dar original agora Aleluia Cadê que deu Ficou aqui Vai botar original agora Eu creio Irmã Deixa Deus te usar Em nome de Jesus Envia Ela gosta de O tamanho é M Preto M Preto Mentira Então Eu sou atentado Quem me conhece Sabe que eu pego barata Para correr atrás da Renata Doçudo Todo mundo Brigo Então quando acontece Essa situação na internet Eu sou o primeiro a zoar Então tipo assim Pode ter certeza Que Os que admiram O meu ministério Ministério da pastora Pegue uma coisa Como referência Se calúnia e crítica Parasse alguém Eu não estaria próspero Crescendo Pegou a visão? Se calúnia e difamação Aparecer alguma coisa O ministério não estaria bombando Eu não estaria usando Para de parar Essa caminhada E a sua vida Por causa de calúnia Para de parar na obra Não tem nada a ver A live não é nem pra isso A live já é pra comunicar Porque já foi comunicada Mas eu senti meu corpo Pegar fogo aqui agora E Deus fala Você não vai terminar Essa live Quando você não fala isso É pra falar isso Pra alguém Para de querer Parar no teu ministério Porque alguém fala A falou B falou X falou Meu irmão Jesus continuou sendo Messias Tendo o próprio irmão Que saiu do ventre Da mãe Que é Maria Da onde Jesus nasceu A Bíblia diz Que o irmão de Jesus nasceu E a Bíblia diz Que não acreditou No ministério de Jesus Tiago só vai acreditar Quando Jesus morre Ou seja Se Jesus De um irmão que não acreditava Irmão que é de dentro Tu acha que você Todo mundo vai acreditar Vai apoiar Sempre vai ter um infeliz Dizer Claro Pra mim não é crente Pra mim só tá se escondendo Atrás da igreja Pra mim tá se escondendo Atrás da Bíblia Bíblia não é lugar De brincar de pique-esconde Não Duvido alguém Se esconder atrás da palavra A palavra mais expõe Do que esconde Verdade Quem se achega na palavra Pra se esconder Sabe que a palavra Vai te expor mais Do que te esconder Que a palavra é expõe Que tá em oculto e escondido A palavra expõe Que tá debaixo do tapete Então recebe essa palavra Pra você Não para Por causa de A, B, C, D É B, Nú, V, N, A, C, E, B, B, G, B, 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 F, A É U, N, R Com toda certeza Só que incomoda Quem tem sonho Invejoso não tem tempo De sonhar Então quem sonha Incomoda O invejoso Ele vive de viver Os seus sonhos Tem pessoas que entram Todo dia aí Na tua rede social Deixa eu ver se ela desistiu Deixa eu ver se ela parou Deixa eu ver se ele deixou pra lá Vai dar munição Pra essas pessoas Vai parar por conta deles Agora Não vai viver sem crítica também É verdade A pessoa que tem Você tem que crescer Você só vai crescer De mais de crítica E a pessoa que mais vai te criticar E tem que te criticar No espelho é você Paulo vai dizer Examine o homem a si próprio Paulo vai dizer O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero Eu acabo cometendo Quando eu penso que tô forte Eu tô fraco Paulo vive se alto Colocando pra baixo Paulo vive se cobrando O cara que foi o maior escritor Em quantidade de livro Do Novo Testamento Escreveu cinco livros Do Novo Testamento Que é o Blit Radachá Numa prisão domiciliar Ele vai falar o que Ele vai falar o que Ele vai expor Suas limitações Suas fraquezas Foi me colocado Um espinho na carne Pra que eu não viesse Ficar soberbo Com as revelações No corpo Falando do corpo Eu não sei Mas conhecer o terceiro céu Ou seja Se o maior pecador Que você conhece Não for você Você precisa se conhecer direito O que eu tô dizendo é Tamos ouvido Pra crítica externa Mas não tamos ouvido Pra crítica interna Isso aí Se critique Isso aí Se corrija Se cobre E ainda vai te colocar Em lugares excelentes Quem foge de crítica Nunca vai ser elogiado É verdade Faz parte do crescimento Pega isso Que faz parte do crescimento Primeiro te rejeitam Depois te analisam E depois te admiram Primeiro vão rejeitar É Daqui a pouco te admiram Daqui a pouco te admiram É só questão do tempo O tempo fala quem você é É isso aí O segredo pra você é Permaneça e cresça Teus frutos farão Mais do que tudo Pastor E uma coisa que eu observo também É que a honra do Senhor Ela vem acompanhada De levantes e de perseguição Oi? A honra do Senhor Ela vem acompanhada De levantes e perseguição O gigante nos promove Quem era Davi antes do gigante? Então meu amor Tem gente que não está preparado Pra escutar os seus elogios Sobre você Então A Bíblia fala que Saúl Ele se revoltou Quando viu as mulheres gritar Saúl matou mulheres E Davi matou seus dez mulheres Então depois do elogio Que ele ouviu de Davi Ele ficou revoltado Porque tem gente que se revolta Em ver as pessoas nos elogiando E ver que Deus é não Ele amava Davi como filho Isso aí Ele vai odiar depois do elogio Isso aí Porque tem gente que te ama Quer te ver bem Mas não melhor do que eles Porque quando Davi é aclamado Mais do que Saúl O Saúl está dizendo Calma aí, calma aí Eu estou perdendo Mas por que ele está perdendo? Porque ele está competindo com Davi Isso aí O rei que compete com o servo É isso aí Que loucura Quem é rei? Saúl Quem é servo? Davi Davi ali era servo de Saúl É um rei que se comanda com o servo É um patrão que se comanda com o funcionário É um pastor que se comanda com o membro Isso aí Meu Deus, que forte Espírito Santo Tu estás na terra Meu Deus Eu tenho que não estar preparado É escutando os elogios sobre você E se dando ruim É terrível A inveja cresce mais Porque eu tenho que não estar preparado Para ouvir E Davi para entrar no reino Como você falou Ele teve que enfrentar um gigante Tem gente que ia sentar no trono Matando anão É verdade Se tivesse homem e pessoas para enfrentar O povo de Israel já era o melhor exército De vencer O povo de Israel Os soldados de Saúl Estavam se escondendo Porque estavam com medo dos gigantes Porque se tivesse homem natural Eles eram acostumados a lutar com o normal Verdade Deus só dá trono Para quem está disposto A enfrentar a barreira da anormalidade Dos gigantes Dos grandes Então quer ter o que ninguém tem? Vai ter que enfrentar o que ninguém enfrenta Olha, antes de finalizar esse vídeo Vou deixar um recado para você Você sabia que o nosso corpo A partir dos 25 anos de idade Começa a produzir menos colágeno? E o colágeno é o responsável Por deixar a nossa pele firme Além do colágeno reduzir as rugas Como o pé de galinha e bigode chinês Ele também traz benefício para o cabelo Saúde cardiovascular Fortalecimento dos ossos E também auxilia no tratamento da osteoartrite Bom, o cristão também precisa se cuidar Em todos os nossos vídeos aqui do canal Deixamos o link com um bom desconto do colágeno Mais usado pelos famosos Clique no primeiro link na descrição Ou nos comentários E garanta já o seu com aquele descontão A gente depois de uma certa idade Passa a ter menos produção de colágeno A pele vai ficando mais molinha Então não adianta se a gente passa só creme Na parte exterior e não cuida do interior também E é muito delicioso Esse aqui porque ele contém ácido e alurô Esse bicho aqui fez um sucesso do caceta Só vi um monte de seguidores me mandando que chegou, que tá tomando Mamãe começou a tomar muito E fez muito resultado pra minha mãe Porque ele esticou a pele dela todinha Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão Fique com Deus e até o próximo vídeo